Mais um dia aqui com vocês, tá? O nosso tema de hoje é... Essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo? Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver se esse ser humano vai pensar em você neste sábado, nesse domingo, tá bom? Então, opção 1, Nossa Senhora de Fátima, opção 2, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, opção 3, Santa Saracali e opção 4, Santa Bárbara. Mentaliza a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. E já agradeço a todo mundo que aqui está, todo mundo que tem participado direta ou indiretamente do canal, tá bom? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo e como ela vai pensar, ok? Traz a energia dessa pessoa para cá, para que possamos descobrir se ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Desde já, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal sucesso, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que escolheu a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Canal Enigma do Oriente. Muita gente deixando comentário, muita gente gostando do canal. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso, pessoal. Muito obrigado aí, tá? Quero lembrar vocês, para você que quer uma tiragem com a sua energia, WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos com qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Canal Enigma do Oriente. Vamos que vamos, pessoal. Para você que escolheu a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima, se essa pessoa vai pensar em você, sim, pessoal. Se a pessoa vai pensar em você, tá? Se a pessoa, quando pensa em você, ela fica feliz, ela sente uma energia boa, uma energia de completude, você faz essa pessoa ficar bem, tá, gente? Então, essa pessoa, quando pensa em você, gosta bastante. E sim, ela vai pensar em você, vai pensar com uma energia de vitória, uma energia de triunfo e com muito desejo, tá? Essa pessoa aqui tem assuntos familiares para falar com você. Tem assuntos relacionados à área da família para falar com você. A pessoa gosta de você. Eu vejo essa situação tendo uma grande mudança entre você e essa pessoa que você trouxe na mesa de jogo. Vejo que virá movimentações, vejo que haverá, realmente, o dedo do destino aí ajudando vocês, tá? E vejo muita sorte equilibrando essa situação de vocês. Para quem trouxe uma pessoa aqui, tá? Uma pessoa que você gosta. Essa pessoa também gosta de você. E haverá, sim, uma nova oportunidade para vocês conversarem aqui. Porque eu vejo aqui uma carta de início, ou reinício, né? Adapte a sua situação. Aonde a pessoa tem vontade de conversar com você. Há uma vontade de se reaproximar de você, tá? Essa pessoa quer ter uma oportunidade de te esclarecer alguma coisa na área familiar. Essa pessoa entende que você tem muitas qualidades para ela, tá? Você é uma pessoa sensata, uma pessoa que ela gosta. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, mas essa pessoa entende que você é uma pessoa que realmente traz uma energia boa para a vida dela. Vocês têm um relacionamento kármico, isso aqui é fato, tá? Alguma história vocês já vivenciaram antes. E vejo essa pessoa criando possibilidade para vocês, sim, terem uma harmonia, tá, gente? Vai pensar em você com uma energia de apego, uma energia de carinho, uma energia de desejo. Parece que quando essa pessoa saiu dos seus caminhos, ela se afastou, sentindo amor por você, entendeu? Essa pessoa aqui, ela gosta de você. Existe um total de sentimentos. E vejo vocês conseguindo, eu vejo vocês conseguindo, sim, ter um elo, tá? Vocês conseguindo manter uma harmonia, entendeu? E isso vai ser muito bom para vocês. Então, quer dizer, eu vejo vocês realmente conseguindo momentos para vocês terem uma harmonia entre vocês. Existe uma energia de grande sentimento aqui dessa pessoa em relação a você, tá? E vejo vocês conseguindo realmente uma harmonia, uma aproximação, sem criancice, sem cobrança. Vocês conversando de uma maneira adulta. E com isso, vocês trazendo uma certa, uma movimentação favorável para vocês ficarem de bem, entendeu? E daí vocês poderem fazer alguma coisa a mais. Mas, independente disso, essa pessoa vai pensar em você com carinho, com amor, com uma energia muito próspera, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você também. E ela vai pensar em você neste sábado e neste domingo. Ela vai ver, ela vai notar, ela vai perceber os valores que você realmente tem, tá, gente? Então, aqui está muito propício para uma harmonia, entendeu? Muito bonita essa tiragem aqui da Nossa Senhora de Fátima, tá? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Aí eu te pergunto, quantas, presta atenção, quantas rosas Nossa Senhora de Fátima merece? Coloque os seus nomes nos comentários para que você participe da nossa corrente de orações, para que você possa atingir seus objetivos. Coloque as suas afirmações, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês que jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Quero mandar um alô muito, 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 muito especial, pessoal de Portugal, França, Uruguai, pessoal da Venezuela, pessoal da Colômbia, Japão, Estados Unidos, Suécia, Suíça, Alemanha, Holanda, muita gente participando do canal, vários relatos chegando, muitos comentários chegando. Eu sou grato a todos vocês por vocês fazerem esse nosso canal um grande sucesso, tá, gente? De verdade, sem vocês isso não seria possível. Por isso que eu venho aqui sempre agradecer a vocês que compartilham os vídeos, vocês que estão se inscrevendo, vocês que estão gastando o seu tempo para ver esse vídeo. É muito legal, muito gratificante. Eu desejo para vocês, realmente, tudo que há de melhor, tá? Que Deus possa iluminar cada um de vocês. Opção número 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, você vai pensar nessa pessoa e vamos ver se essa pessoa aqui, ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo e como ela vai pensar, né, gente? Vamos ver aqui. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, foca nessa pessoa e manda sua energia para ela. Vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo e como ela vai pensar. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Deixe o seu nome aqui para participar da corrente de oração da Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Gratidão a todos vocês. Teve uma pessoa que eu já tirei do canal, que ela chegou e falou Nossa, você usa a imagem da Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, que isso, que pecado, pecado, gente. Para mim é uma santa maravilhosa, eu respeito, o importante é que eu sinto o que eu acho, entendeu? Agora tem gente que não tem o que fazer e vem falar besteira para os outros, entendeu? Eu tiro logo do canal. Não estou desrespeitando santo nenhum, para mim todos eles têm uma luz maravilhosa. Nenhum deles é melhor do que outro, entendeu? Todos são santos e têm devoção sim e eu faço sim com muito prazer, entendeu? Se está incomodando é porque nós estamos conseguindo nossos objetivos, né pessoal? Se alguém viu o desrespeitar algum santo aqui, fala para mim no comentário aí. Pelo contrário, eu amo todos. Eu amo e respeito todos, tá? A intolerância é muito grande. Tem muita gente ignorante que não tem o que fazer e acha que só a religião dele é boa, só o que ele acredita é bom, acha que é dono da razão. Entenda uma coisa, pessoal. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Todos nós estamos aqui em aprendizado, tá bom? Então quem não tem nada para fazer, compra um gato que tem sete vidas e cuida da vida do gato. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Para quem escolheu a opção número dois, essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. E aí, Igor, preste atenção aqui, pessoal. Sim, essa pessoa vai pensar sim, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai criar algum tipo de possibilidade para ter um equilíbrio. Como assim, Igor? Pessoas que estão aqui neste montinho são pessoas que realmente não devem estar se falando mais, ou estão muito tempo afastadas. Mas aqui, essa energia está dizendo que haverá um equilíbrio, haverá uma segunda chance dessa pessoa se reaproximar, entendeu? Essa pessoa vai vir querendo pelo menos a sua amizade, entendeu? Porque, gente, tudo se inicia de uma amizade. Sem amizade nada é feito, entendeu? Então tudo é feito por etapa. Eu vejo um momento muito favorável aqui para essa pessoa se reaproximar de você. E ela já pensa nisso com todo carinho, com todo amor. Essa pessoa quer se reaproximar. Tem desejo aqui, tem vontade de ficar com você, tem boas lembranças aqui, tá? Tem paixão, tem desejo. Ou seja, você ainda mexe com essa pessoa. Tá rindo agora, né? Fala a verdade. É. Você ainda mexe com essa pessoa aqui, tá? Essa pessoa tem um desejo, sim, por você. Essa pessoa quer se aproximar, nem que seja como amigo. É uma pessoa que hoje ela está mais sábia, existe uma sabedoria maior. Essa pessoa aqui, ela vai se mover com segurança para alcançar o que ela deseja. O que que ela deseja? Uma aproximação com você. E hoje a energia que ela está vibrando, hoje é uma energia de realização. De realizar esse desejo dela. Ela vai usar sabedoria para poder acabar com esse afastamento, com esse distanciamento que vocês estão. Eu vejo um momento totalmente favorável para que isso possa acontecer. Por quê? É um objetivo dessa pessoa, porém, é um objetivo seu também. Muitos de vocês que escolheram essa opção número dois, você tem uma afinidade com essa pessoa, você tem uma ligação que você não consegue, não consegue ficar longe dessa pessoa. Lá no fundinho você sente um incômodo. E esse distanciamento que há entre vocês, traz uma certa tristeza. Por mais que você queira dar continuidade na sua vida, você está preso à energia dessa pessoa. Vocês pensam muito no outro, sabe por quê? Existe o amor, gente. Podem falar o que quiser, mas você ama essa pessoa, você ainda tem esse sentimento de amor, assim como ela também tem. Independente do que possa ter acontecido, quando a gente gosta, não tem muito o que fazer, entendeu? E tem gente que dá pitaco, não entende isso, entendeu? Então, ou seja, vê se você entende o que eu estou lhe falando. Essa pessoa vai pensar em você porque tem uma energia de admiração, tem uma energia de amor, tem uma energia de gratidão. Essa pessoa tem gratidão por você também. Não pense você que ela não tem, mas ela tem. Ela pode ter o grande defeito de não falar, tá? Mas ela tem essa gratidão. E nesse sábado, nesse domingo, sim, ela vai estar com essa energia de pensamentos em você. Hoje essa pessoa está mais sábia, gente. Essa pessoa está mais inteligente. É uma pessoa que vocês estão afastados, e esse afastamento traz uma saudade, traz uma energia de apego. Essa pessoa não consegue esquecer os momentos que vocês vivenciaram, tá? E essa pessoa ainda vai vir conversar com você. Pode esperar. Não é ilusão da sua parte. Haverá uma conversa. E dessa conversa, muitos aqui vão sair felizes dessa conversa. Essa pessoa tem até um pouco de ciúme de você, só pra você ter a noção, entendeu? Essa pessoa aqui, ela não te esqueceu. Mesmo longe, não te esqueceu. E vai sim te mandar uma mensagem. Essa energia que a Nossa Senhora Aparecida traz pra você aqui, entendeu? Na opção da Nossa Senhora Aparecida. Bom, mas como é uma tiragem pra várias pessoas, se não combinar com a sua, faça uma consulta com a sua energia. Não tem o valor total pra fazer a consulta? O que você pode fazer? Você pode participar da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu nome para que a Nossa Senhora Aparecida abençoe a sua vida. O nome das pessoas que você ama. Temos que ter mais amor, temos que ter mais respeito pelos outros, pessoal. E temos que ter a energia da gratidão. Quando você tem a gratidão, você realmente consegue ficar de bem com a vida e as coisas acontecem. O universo traz pra você. Quero mandar o pessoal do meu Brasilzão maravilhoso, o pessoal de São Paulo. São Paulo, capital, campinas, jardins, Moema, litoral, Santos. Quero mandar o pessoal do Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa. Niterói, São Gonçalo, Alcântara. Pessoal de Itaboraí, Campos, Búzios, Cabo Frio, Volta Redonda. Pessoal da Baixada Fluminense. Quero mandar um alô também pro pessoal do Recife, da Bahia, Porto Alegre, Pernambuco, Acre, Maranhão, Manaus. Pessoal do Amazonas, pessoal de Natal, Rio Grande do Sul. Gente, muita gente participando do canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês. A opção 3 é da Santa Saracali, a rainha do povo cigano. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma paquera, tanto nova como do passado. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Traz, traz, traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero mandar alô pro Ilha Girasol. Aquele abraço. Carlinho Vidente. Valeu, meu amigo. Estamos juntos sempre, Carlinho. Iago Duran. Aquele abraço, Iago. Grande Iago. Alô pra Bruna, Bruninha do Dom Cigano. Bruninha em família. Todo mundo juntos em uma só direção. Tá bom, gente? Isso que é legal. Paulo do Brasil Tarô. Aquele abraço, Paulo. Saudade, amigo. Bom. Pai Rafael, lado do Presidente Prudente. Aquele abraço, Rafael. Pessoal que escolheu a opção 3 da Santa Saracalha. Preste atenção. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Você que nunca teve nada com esse ser humano. Essa pessoa, gente, ela já está pensando. E não só pensando. Está planejando dois de copas. Ter alguma coisa séria com você. Essa pessoa já está pensando que essa amizade vai virar amor. Que tudo começará a fluir entre vocês. Haverá uma harmonia. Haverá uma aproximação. Impulsos amorosos entre você e essa pessoa. Essa pessoa, gente, ela vai se movimentar. Vai tomar algum tipo de decisão que vai ser benéfica pra você, tá? Eu vejo vocês tendo um relacionamento. Essa pessoa vai sim tomar atitude. Essa pessoa quer você. Ela vai agir com objetividade, tá? Vejo que vocês vão ter um relacionamento. Porque existe sentimento já. E algo inesperado vai fazer vocês se aproximarem ainda mais. Com muito desejo. Com muito fogo. Essa pessoa tem muito fogo por você. Tem muito desejo, tá? E as coisas vão fluir de uma maneira natural. Eu vejo essa pessoa tomando coragem, forças, tá? Com isso tomando iniciativa. Vai ter algum tipo de convite. Porque essa pessoa... Simplesmente essa pessoinha aí, que está em volta de você, que você trouxe ela pra mesa, já tem apego a você. Existe energia de ciúmes. Essa pessoa, ela quer fazer amor com você. Essa pessoa não tira você dos pensamentos, tá? É uma pessoa que por muito tempo esteve com os olhos vendados. Não queria saber de nada nem ninguém. Mas agora, o movimento mudou, gente. Agora, a reflexão bateu nessa pessoa. Ela quer alguém pra vida dela. Alguém que ela possa contar. E você apareceu. Essa pessoa te admira. Você trouxe pra ela um significado na área do amor. E com isso, essa pessoa vai se permitir vivenciar esse relacionamento com você. Há desejo. Há vontade de estar junto. Há sentimentos verdadeiros, que é o mais legal, tá? Mas também tem um tesão absoluto aqui, tá, gente? Essa pessoa aqui quer você estar com muita paixão. Você traz alegrias pra essa pessoa. E vejo, sim, vocês tendo uma autoconfiança juntos, tá? E vocês decidindo, sim, a permanecer juntos e deixar esse amor fluir. Olha, sinceramente, que tiragem linda que a Santa Sara trouxe pra gente aqui, tá? Parabéns aí pra você, hein? Olha, olha, olha. Viva a Santa Sara Kali, a rainha do povo cigano. Coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta. Coloque as suas afirmações para que o povo cigano, através da Santa Sara Kali, entrega pra você tudo isso com mais rapidez, tá, gente? Ah, não combinou com você? Porque são muitas energias. Então faça uma consulta particular, ou participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá bom? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, vamos pra opção número 4, Santa Sara Kali, pessoal. Mentaliza aí, vamos ver. Desculpa, opção número 4, Santa Bárbara. Mentaliza aí, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, se ela vai pensar em você. Neste sábado, nesse domingo, você que escolheu a opção número 4 da Santa Bárbara, pessoal. Eu sou o Igor Silva, e você quem é? Fala pra mim aí. Vamos ver através da opção número 4, se essa pessoa vai pensar em você. Neste sábado, nesse domingo, viva Santa Bárbara. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, hein? Presta atenção. Viva Santa Bárbara. Então, pessoal, vou falar aqui pra você aqui, olha só. Essa pessoa aqui, que você trouxe aqui pra opção número 4, é uma pessoa que quer um relacionamento com você. Simplesmente assim, tá, pessoal? Essa pessoa aqui é uma pessoa leal, leal a você, e já tem sentimentos, tá? Uma pessoa que eu vejo, que a espiritualidade trouxe essa pessoa pra você, tá? Você tanto pediu, tanto pediu, a espiritualidade trouxe essa pessoa como uma nova opção pra sua vida, pra trazer uma mudança, tá? E essa mudança que essa pessoa tá trazendo pra você é na sua área amorosa. Na carta da roda da fortuna que fala que você estava lá embaixo, e agora você vai vir pra cá, pro topo. As coisas vão começar a acontecer na sua vida, as coisas vão evoluir com uma naturalidade que você vai até estranhar, tá? Eu vejo uma mudança na sua vida, a mudança que o destino tá trazendo aonde você terá sorte nos seus relacionamentos. Exatamente isso. Aquelas energias de quase, que nada dava certo, durava um pouquinho e acabava do nada, isso tá saindo da sua vida. Entendeu? Agora a movimentação é uma movimentação onde você vai concretizar um relacionamento feliz na sua vida. Energia de casamento, energia de felicidade, de plenitude, de alegrias na área amorosa. Ou seja, agora chegou o seu momento. Pode soltar fogos, pode ficar alegre, pode fazer dança na chuva, que agora você vai desencalhar. Seja você homem, seja você mulher, agora você desencalha. e por uma situação muito boa. Essa amizade é uma amizade que ela vai passar pelo processo da amizade e agora ela vai sim virar um compromisso cheio de riqueza, cheio de detalhes, um novo ciclo na sua vida. Você é uma pessoa que merece, por isso que você vai ter, tá? Essa pessoa veio pra te dar a mão e pra vocês seguirem, pra vocês vivenciarem tudo de bom na vida de vocês. pra vocês atravessarem os obstáculos juntos. É uma pessoa que vai pegar a sua mão e vai falar vem comigo que no caminho eu te explico. Ela vai simplesmente fazer parte da sua vida. É uma pessoa que está vindo pra trazer uma estabilidade, momentos favoráveis. É uma pessoa que vai sim, vai sim, trazer felicidade e êxito pra sua vida. Vai querer uma aliança, vai botar uma aliança na sua mão. Vai virar um relacionamento. Existem sentimentos, existe a espiritualidade trazendo a sorte grande pra vocês, tá? Muito desejo aqui. Já tem uma visão diferente. Essa pessoa não te compara a ninguém que passou pela vida dela. É uma pessoa que ela vai se permitir vivenciar esse relacionamento para que vocês possam sim ter a grande felicidade. Não tenha dúvida. Essa pessoa tem sentimentos por você vai demonstrar, tá? Mas aos poucos. Por quê? Essa pessoa, uma pessoa que ela é um pouco desconfiada. Ela tem medo que não dê certo as coisas pra ela. É um pouco insegura. Mas aos poucos ela vai demonstrar tudo o que sente por você. Mas não tenha dúvida. Esse ser humano que você trouxe pra cá veja essa pessoa te valorizando muito. Porque pensa muito em você, sente saudade quando não está juntos e quando está com você a vontade dela é de permanecer ao seu lado. Por quê? Você é uma pessoa que a completa. Você traz energia de felicidade pra essa pessoa. Ou seja, o que você deseja essa pessoa também deseja da mesma forma. Por isso que eu falo que vocês se completam de uma certa forma e haverá sim um equilíbrio pra vocês, tá? Pode ter certeza que essa pessoa não está de brincadeira está vindo pra sua vida pra poder ficar, tá? Essa pessoa aqui vem fazer todo o diferencial nos seus caminhos. Eu sou Igor Silva do canal Enigma do Oriente, tá? Desde já eu agradeço a todos vocês que participam do nosso canal, todos vocês que estão compartilhando o vídeo, todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente esse verdadeiro sucesso. compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, ative o sininho, coloque o seu nome para a corrente de oração para que a Santa Bárbara abençoe a sua vida, para que faça as suas vontades para que ela permaneça na sua vida e traga a energia do sucesso, do equilíbrio, do amor próprio e que ela traga todas as bênçãos que é seu, é sua por merecimento. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês.